Uma animação da Disney, ah gente, veja aí ó, Raya e o Último Dragão, o filme fala de um mundo de fantasia onde tem os humanos e os dragões viviam juntos e tudo em harmonia, mas de repente uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade, agora 500 anos depois o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, e quem é ela, quem é ela? Ela é Raya, Raya, ela é chamada a rastrear o lendário Último Dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido, mas ao longo da sua jornada ela vai aprender que para salvar o mundo será necessário confiança, trabalho em equipe e por isso você vai ver o trailer agora, olha que interessante, certo, lembrem o que estamos procurando e não confiem em ninguém, vou me trancar, oi bebê, onde é que estão os seus pais? Ei, de quem é esse bebê? O quê? Jura? Um charlatão bebê? Impressionante, eu poderia usar alguém como você. Deixa eu explicar. Meu nome é Raya. Nossas terras estiveram em guerra por muito tempo, nossos povos não se entendem muito bem. Filha, nossos povos podem se unir outra vez, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E agora, para restaurar a paz, temos que encontrar o Último Dragão. Quero me juntar a este grupo onde os dronho levam porrada. Tô nessa. O mesmo estúdio de Moana. Temos que ter cuidado. Não somos os únicos procurando. E Frozen. Seis anos atrás dela. Por favor, ela tem que estar por aqui. Oh, poderosa Cis! Quem disse isso? Precisamos muito da sua ajuda. Tá, eu vou ser bem sincera, tá? Digamos que eu não seja o melhor. Dragão, entende? Você já fez um trabalho em grupo e tinha aquela criança que não fazia nada, mas ganhava a mesma nota? Hum, ferrou. Em breve. Você e o dragão vêm comigo. Minha espada aqui disse que não. Reúna. O mundo tá destruído. Não dá pra confiar em ninguém. O mundo. Ou vai ver, o mundo tá destruído porque vocês não confiam em ninguém. Você só tem que dar o primeiro passo. Raya e o Último Dragão. Gente, estreou essa semana. Essa semana o Rodolfo me falou que já é um dos mais acessados. Tá no Disney Plus, né, Disney Plus, pra você assistir, tá bom? Deixa eu tomar água aqui que eu tô engasgado com o negócio. Tô engasgado, tô tossindo não, viu? Sônia, eu tô engasgado. Não fica com medo não. Ai, agora a gente tá nessa, né? Qual que é a tossidinha, a gente já...